Bom gente, essa é a nossa terceira aula do curso de Ciência dos Materiais. Nós vamos comentar então hoje os sistemas cristalinos, então como é que eles formam, os defeitos que aparecem na formação desses materiais durante o processo de solidificação desses materiais, então que tipo de defeitos aparecem e como é que esses defeitos interferem na estrutura da matéria e nas propriedades do material. Bom então, para a gente tentar entender como é que essas ligações químicas formam, a gente já comentado na aula passada, que tanto na ligação metálica, covalente como iônica, os átomos tendem a se arranjar da forma mais estável possível, então eles ficam no estado de equilíbrio de menor energia. E normalmente esse estado de equilíbrio de menor energia, a gente consegue com uma estrutura mais compacta, com o que a gente chama de empacotamento atômico, formando o que a gente chama de células unitárias. E essa célula unitária, quer dizer, é a menor unidade que mantém as propriedades específicas do material. E então juntando nessas células unitárias, a gente tem aí a formação dos sólidos. Então aqui nós temos o exemplo de uma estrutura hexagonal. E quando a gente tem esse tipo de arranjo espacial do material, onde cada célula unitária, ele se acomoda um do lado do outro, formando um compacto, nós temos algumas propriedades que a gente consegue observar nesse tipo de estrutura. Primeiro, ele forma planos, que a gente chama de planos densos, linhas densas, são direções densas onde a gente tem as direções no espaço onde você encontra repetições da presença de átomos naquela direção. Então esse tipo de direção densa e de plano denso, ele dá uma série de propriedades no material. Então a gente consegue, a partir disso, de medir, por exemplo, o parâmetro de rede. O parâmetro de rede é a distância que a gente tem entre duas ligações químicas. Então dependendo do tipo de estrutura cristalina que ele forma, ele pode formar vários tipos de estrutura cristalina. Esse aqui é um exemplo de estrutura cúbica. Mas a gente tem, por exemplo, uma estrutura, além da cúbica, cúbica simples, cúbica de face centrada, a cúbica de corpo centrado, temos o trigonal, romboédrico, hexagonal, ortorômico, monoclínico e triclínico. Então nós temos sete famílias de arranjos cristalinos que todos os materiais, eles acabam se enquadrando em um desses arranjos cristalinos. E por que isso é importante? Bom, esse tipo de arranjo cristalino, ele permite a gente medir, a partir dos parâmetros de rede, de saber as diferenças entre um sistema cristalino e outro. Então a partir de, por exemplo, dos três planos mais densos de cada estrutura cristalina, a gente consegue definir se um sistema tem um arranjo cúbico, tetraédrico, ortorômico, monoclínico e assim por diante. Então aqui nós temos nessa tabela as diferenciações em termos de parâmetros de rede da célula unitária e o que varia se a gente tem as ligações químicas, as distâncias de ligações químicas iguais ou diferentes de comprimento, assim como os ângulos de ligação química. Então para cada sistema cristalino a gente tem um parâmetro diferente. E a partir desse parâmetro de rede, das distâncias entre as ligações químicas, é possível a gente tirar uma relação das distâncias interplanares, onde a gente tem o sistema cúbico, tetragonal, hexagonal e assim por diante, todas as diferentes relações, a gente consegue então ter essa distância interplanar ou a distância dos planos mais densos de cada estrutura. Então isso é importante para a gente saber, porque é a partir deles que a gente consegue determinar a partir de um material, saber exatamente qual que é a estrutura cristalina que aquele material apresenta. Bom, junto com a formação do material, quando o material começa a solidificar e vai formando a estrutura cristalina, a gente observa também a presença de uma série de defeitos que aparecem junto com o material. A gente pode ter presença de impurezas, um átomo substitucional, substituindo um átomo do elemento principal. A gente pode ter um átomo intersticial, quando você geralmente tem um elemento pequeno, um átomo pequeno, ele aparece dentro da rede cristalina. Ou então a gente pode ter ausência de átomos, ter uma vacância na estrutura cristalina. Então esses são alguns tipos de defeitos pontuais que aparecem em uma estrutura cristalina. Mas a gente pode ter, além desse tipo de defeito pontual, quando a rede cristalina começa a se formar, e normalmente quando a gente começa a solidificar o material, a solidificação não começa em um único ponto isolado. Geralmente ele começa em várias partes dentro do material fundido. e cada parte ele começa a crescer e vai formando então a fase cristalina. E junto com esse tipo de defeito da fase cristalina, a gente consegue então observar não só defeitos pontuais, mas defeitos de linha ou defeitos de superfície. onde a gente tem, por exemplo, aqui no arranjo de uma estrutura cúbica, onde a gente apresenta uma linha a mais, um plano a mais que interrompe nessa região. Então nessa região a gente tem aí uma região tensionada, as ligações químicas em volta desse defeito, eles criam uma tensão interna no material, então que caracteriza um tipo de defeito na estrutura. Bom, a gente vai ver mais para frente que esse tipo de defeito, ele pode melhorar ou prejudicar a propriedade do material. Depende do tipo de defeito, depende do que a gente está estudando no material. Então, esses materiais quando estão solidificando, eu estava comentando dos grãozinhos que vão crescendo, quando um grãozinho encontra com outro, dois cristais que estão crescendo se encontram, as orientações de cada cristal podem não ser iguais. Então, se eles tiverem orientações diferentes, quando um cristal encostar no outro, eu vou ter uma diferença aí de orientação que a gente vai ter nos sólidos. Então aqui a gente tem um outro exemplo de defeitos de interface, onde a gente tem, por exemplo, nessa região aqui, um cristal que começou a crescer com uma certa orientação. Aqui nós temos um outro cristal que estava com uma outra orientação, levemente diferente. E aqui um outro cristal, também com uma outra orientação. Então a gente vê que entre o boundary, entre as superfícies que ligam os dois cristais, nós temos essa região de contorno de grão, que a gente chama de contorno de grão, onde essa região tem uma série de defeitos. Então a gente vai encontrar uma série de vazios e de impurezas que aparecem também nessa região de contorno de grão. Não sei se vocês lembram da química, mas em toda frente de solidificação de material, a maioria das impurezas que estão presentes no material, eles são empurradas na frente de solidificação. Então se elas são empurradas na frente de solidificação, a hora que eu encontro duas frentes de solidificação, dois grãos crescendo, ele acaba concentrando impurezas nessa região de contorno de grão. Então a região de contorno de grão normalmente é uma região de muitos defeitos, de maior energia e que ele pode trazer propriedades diferenciadas no material. Então se você tem um material com grãos pequenos ou grãos grandes, isso vai interferir então na propriedade do material. Bom, quando esse processo de solidificação acontece de forma muito rápida ou em alguns materiais onde essa solidificação vai acontecendo e o material não tem tempo de se rearranjar para ficar na forma mais estável, então esses cristais que vão se formando, células unitárias que vão se amontoando um em cima do outro para formar a rede cristalina, ele acaba tendo defeitos. Ele criando uma série de defeitos nessa ligação e você não consegue ter uma estrutura periódica de longa distância. Então a estrutura começa a criar uma série de defeitos, como no caso dos vidros. Então aqui nós temos um exemplo de um cristal de silício, de SO2, e aqui do lado nós temos o SO2 amorfo, quer dizer, a mesma estrutura, o mesmo material com estruturas diferenciadas. Então do lado de cá nós temos uma rede cristalina, onde o sistema, essa célula unitária se repete no espaço tridimensional e durante o processo de solidificação, se você tem defeitos nessas ligações químicas, você acaba criando buracos ou uma estrutura que no espaço ela não se repete mais. Então você cria aí uma estrutura amorfa. E por que isso é importante? Bom, o fato de um material ser cristalino ou amorfo, ele vai influenciar em uma série de propriedades nos materiais. E para a gente poder entender melhor como é que isso acontece, a gente precisa conseguir estudar e conseguir observar a fundo como é que estão essas ligações, as dimensões dessas estruturas, geralmente microscópicas. Então tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar para a gente estudar essa estrutura atômica dos materiais, ou a estrutura microscópica dos materiais. Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre uma parte de microscopia ótica e a metolografia, como é que a gente consegue observar usando o microscópio óptico esse tipo de estrutura cristalina. Usando o raio-x, então já ir num nível um pouquinho mais próximo do nível atômico de dimensões submicroscópicas. E a gente vai ver alguma coisa mais para frente com técnicas novas de observação, como microscopia eletrônica de barredura, ou o microscópio por a ponta de prova, ou as microsondas, como a gente tem hoje, a AFM, ou microscopia de força atômica. Bom, no caso da metolografia, o que acontece é que usando o microscópio óptico, nós temos algumas dificuldades que são inerentes ao processo de observação usando luz visível. É que a radiação visível, ela só vai conseguir interagir com os objetos, com os corpos, quando esse corpo tiver uma dimensão física maior, aproximadamente igual ao comprimento de onda da radiação que a gente está usando. E como a radiação visível é na faixa de meio micron, então a gente só vai conseguir observar o material usando o microscópio óptico se essa estrutura tiver uma dimensão acima de meio micron. Então, abaixo disso, a gente tem que utilizar outro tipo de técnica. Mas então, nessa faixa de microns, para a gente poder observar um metal, normalmente o que a gente faz? A gente faz um corte na superfície e faz um polimento nessa superfície. Você lixa e deixa a superfície lisinha, limpa. E nessa superfície polida, a gente faz um ataque químico. A gente passa um ácido para fazer um ataque químico, uma corrosão química. E essa corrosão química, normalmente esse ácido é o nital. E o que esse ácido faz? Como eu tinha mencionado, na região de contorno de grão dos materiais, ele tem uma série de impurezas e que o material tem mais energia. Então, geralmente nessas regiões de contorno de grão, o ataque do ácido é mais profundo. Ele ataca muito mais fácil essas regiões de contorno de grão, de maior energia, do que a região do meio do grão. Então, nós vamos ter aqui vales no meio do grão, que observando no microscópio a gente consegue observar um contorno. Então, ele cava, bem dizer, como se fosse cavar valetas, ranhuras na superfície do contorno de grão. Então, a gente consegue observar no microscópio óptico esse tipo de contorno de grão e medir, então, por exemplo, a dimensão e a morfologia dos grãos numa rede cristalina. E se esse ataque químico for um pouquinho mais pronunciado, a gente deixar mais tempo fazendo esse ataque químico, o ataque químico vai acabar corroendo também uma parte da superfície do grãozinho cristalino. E nós sabemos que, pela química, que as regiões de face de um cristal, ele é muito menos reativo do que as regiões de canto, ou as regiões que não são faces de um cristal. Isso quer dizer o quê? Quando o ataque químico começa com as regiões que não são faces, ele acaba sobrando faces. Então, as direções ou os planos do cristal, onde tem faces cristalinas, vão ser menos atacadas. Então, aqui na superfície, ele vai ficar uma série de microfaces orientadas de acordo com a orientação do grãozinho. E se a gente joga uma luz por cima para observar isso com o microscópio óptico, esses planos, eles vão refletir a luz de forma diferenciada. E a gente consegue, então, observar esses grãos muito mais fácil. A gente consegue observar esse tipo de efeito muito fácil em folhas de zinco. Eu acho que vocês já devem ter observado essas folhas de zinco que são usadas em calhas, nas construções civis, onde você observando essa calha, você vai ver manchas parecidas com o que está aqui, na superfície do zinco, que tem brilhos diferenciados. Isso por quê? Porque no processo de fabricação do zinco, o zinco, ele forma grãos muito grandes, de alguns centímetros de dimensão, e que são fáceis de ser observados a olho nu. Então, a gente não precisa nem do microscópio observar, no caso do zinco, os grãos do zinco. Mas no caso dos outros metais, principalmente dos aços, o tamanho de grão, ele é da ordem de alguns microns. Pode chegar até centenas de microns, mas a maioria na faixa de dezenas de microns. Então, a gente só consegue observar isso usando o microscópio. Aí ele acaba dando esse aspecto, dessa figura de baixo, onde a gente tem reflexões diferenciadas de acordo com a face do cristal. Bom, aqui eu coloquei só para a gente ter uma noção da radiação eletromagnética que a gente usa, que no caso da radiação eletromagnética do visível, ele está aqui na faixa dos 500 microns, 400, 500 microns, mas a gente tem ondas de baixa energia, como infravermelho, e temos radiações de alta energia, como ultravioleta, o raio-x, o raio-gama, onde o comprimento de onda é muito menor. Então, se esse comprimento de onda é muito menor, a gente consegue interagir com estruturas muito menores. Então, para poder observar já na região atômica, ou próximo das ligações químicas, a gente vai ter que utilizar, então, radiações de energia muito mais alta. Um dos problemas que a gente tem no uso de radiações de alta energia é que, como ele tem alta energia, ele é uma radiação penetrante, quer dizer, ele acaba penetrando a superfície do material, entrando lá dentro, interagindo com o material na parte interna do material, não só na superfície do material, como acontece com a radiação visível. Bom, então, no caso do raio-x, os comprimentos de onda que a gente usa do raio-x, para estudar estrutura, ele varia de 0,05 nanômetros, até a ordem de 0,25 nanômetros de comprimento de onda. Então, só para vocês lembrarem também lá da química, acho que vocês lembram, o tamanho atômico, ou o tamanho das ligações químicas, ele está aí na faixa de 0,1, 0,2 nanômetros de dimensão física. Então, a gente consegue observar esse tipo de estrutura usando a radiação-x. Bom, e como é que esse raio-x interage com os átomos? Bom, a radiação-x, ele é uma radiação eletromagnética, e na medida que ele interage, quer dizer, que ele atinge uma superfície de qualquer material, ele vai sofrer efeito, assim como a luz visível, ele sofre reflexão, refração, e desvios na direção de propagação dessa radiação. No caso do raio-x, vai acontecer a mesma coisa, só que com uma estrutura a nível atômico. Então, você vai ter aí desvios dessa radiação-x, então, pode ser refletido, pode sofrer só um desvio na direção de propagação, que a gente chama de difração. Então, esse efeito do desvio da luz é uma difração. Estudando a difração de raio-x, a gente consegue estudar uma série de propriedades do material. Como é que isso acontece? Bom, no caso da radiação-x, que é usada para esse tipo de estudo, é uma radiação-x que a gente chama de coerente, quer dizer, coerente no sentido de que é um comprimento de onda conhecido, em fase e com feixe paralelo. Então, isso aqui, esses dados, são importantes para a gente poder estudar os materiais de tal forma a conseguir pegar algum dado mais interessante. Agora, que tipo de dado interessante a gente consegue ver quando você tem a difração do raio-x em uma superfície de um material? Bom, eu tinha comentado lá atrás que todo material, quando ele forma uma rede cristalina, como você tem uma periodicidade das ligações químicas, a gente tem os planos densos, as direções densas e os planos densos. Normalmente, nesses planos densos, a quantidade de radiação que você bate e reflete ou difrata nesses materiais, normalmente eles são maiores do que em planos menos densos. Então, quanto mais átomos você tiver naquele plano, maior vai ser o efeito da difração naquele plano. E essa radiação que chega na superfície, ela chega e espalha para todo quanto é lado, em todas as direções, inclusive, para dentro do material, e penetra aí uma quantidade razoável de material, em várias profundidades de camadas. E a gente sabe que a radiação X, ele tem um comportamento de onda, e o comportamento de onda, que vocês estudaram lá na física, é que se você tem duas ondas em fase, é que você soma as amplitudes dessa onda. E se você tiver nessa radiação X, diferenças de fase, ela acaba se anulando. Isso quer dizer que a radiação que está chegando no material e está sendo espalhada, em alguns momentos ele vai ter uma interferência construtiva e, na grande maioria, destrutiva. Agora, o que acontece é que, quando essa radiação X incide no material, num plano cristalino, e você tem nesse plano cristalino distâncias bem definidas, se essa distância que for bem definida, a diferença de comprimento da radiação X que chega na superfície, interage aqui e reflete, nós vamos ter aqui a diferença de caminho dessa radiação X, duas radiações de difrato no material. Se essa diferença de caminho for exatamente o múltiplo inteiro do comprimento de onda, a radiação X que sai, ela vai sair em fase. Se ela sai em fase, ela soma energia. Então, só nesse caso, quando você tem uma radiação em fase, ela vai somar energia e, assim, nós temos que essa relação que foi estudada por Bragg, inclusive que deu o prêmio Nobel ao Bragg por essa descoberta, que onde essa relação, o 2D, que a gente fala é duas vezes a distância, a distância entre o plano denso, 2D sendo θ, onde θ é esse ângulo de incidência, em cima da superfície do plano cristalino, e quando ele for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, a gente tem aí uma soma da radiação coerente. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu colocar um detector do lado de cá, e eu fizer uma varredura desse detector, então, sempre que eu tiver essa condição de Bragg, eu vou ter aí feixe de raio-x chegando no detector. Então, esse é um difratômetro de raio-x, um modelo de raio-x que a gente usa, onde nós temos aqui a fonte de raio-x, então ele vai gerar raio-x aqui dentro, que é um filamento aquecido, onde se aplica uma tensão muito grande, de 20, 30 mil volts de tensão, e essa radiação-x que é produzida, ele incide no material que está no porta-amostra, bem aqui no centro desse goniômetro. Então, nesse caso, a amostra que é colocada aqui, você incide o raio-x na amostra, e essa radiação vai refletir para algum lugar, que na verdade ele difrata em todas as direções. Mas o que difratar exatamente nessa direção, você tem o detector do lado de cá, onde esse detector, ele faz a varredura angular nesse sentido, onde a gente tem que, para que você tenha o ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, a gente tem que, a velocidade de escaneamento desse ângulo, esse detector, ele tem que deslocar duas vezes o ângulo de giro da amostra. Então, esse é um tipo de arranjo que a gente chama de θ2θ, θ2θ, onde você tem aqui o porta-amostra girando de ângulo θ, e o detector, ele tem que girar de 2θ, para poder pegar o raio-x que passa, que sai do material. Então, só quando esse 2θ, essa direção, esse ângulo, ele estiver na condição de Bragg, eu vou ter aí um pico de radiação x saindo do material, e aí, nesse diagrama, então, de intensidade de radiação x detectada, a gente vai ter uma coisa parecida com isso. Então, em algum ângulo bem definido, eu vou ter aqui um pico de difração, o detector vai captar essa energia da radiação difratada, e eu tinha comentado também que a partir do conjunto de 3 picos mais intensos, dos 3 planos mais intensos do material, mais densos do material, a gente consegue definir qual sistema cristalino esse material pertence. Então, se eu não souber que tipo de material eu tenho aqui, a hora que eu tiro um difratograma, eu vou obter os picos que são referentes aos planos densos do material e os ângulos em que ele emite. A partir do conjunto dos 3 picos mais intensos, eu consigo saber o sistema cristalino. Se eu ser o sistema cristalino desse material, eu consigo achar o parâmetro de rede. Então, se eu consigo definir o parâmetro de rede, eu consigo calcular o espaçamento interplanar do conjunto. Bom, a radiação eu conheço, eu sei qual radiação eu estou usando para fazer a difração. Eu quero saber o 2D, o seno θ, o θ eu tenho medido no difratograma. Então, a partir desses valores de θ e do λ, eu calculo o D, que é o parâmetro de rede. Então, calculando o parâmetro de rede, nessa relação de Bragg, eu consigo calcular quanto que vale o A, quer dizer, a distância das ligações químicas de uma célula unitária. Então, a partir daqui, eu consigo definir, então, para mim, fazer as medidas de um sistema cristalino usando a radiação X e usando esse tipo de arranjo de detecção de estrutura. Bom, a gente pode ter um tipo de material que ele não apresenta nenhum pico de difração. Quer dizer, à medida que eu faço a varredura, variando o ângulo, quase o ângulo reto até, em todas as direções, eu acabo não observando nenhum pico de difração. Se ele não apresenta um pico de difração, isso quer dizer o quê? Que esse material, ele não tem muitos planos cristalinos orientados na mesma direção. O material está com orientações bem diferenciadas, onde eu não tenho, então, uma soma de raio-x coerente de tal forma a me dar o pico. Então, isso quer dizer que esse material, se ele não tem uma estrutura cristalina, é chamado de material amorfo. e nós temos aqui um exemplo de alumínio-silicato, que ele foi fundido e ele não apresentou nenhum pico de difração. E nesse material, depois de, foi feito um tratamento térmico a mil graus por uma hora, quer dizer, foi colocado ele em uma condição de alta energia, onde as ligações químicas podiam se movimentar, de você ter rearranjos químicos e de tal forma que a estrutura conseguisse fazer uma autodifusão e se posicionando em regiões de menor energia. E essas regiões de menor energia, a gente já viu, que é na forma de cristalina, aquele tipo de arranjo cristalino. Então, após um tratamento térmico, a gente, fazendo o raio-x de novo, de fotograma de novo, dessa amostra, a gente começa a observar a presença de alguns picos. Então, ele começa a apresentar picos ou planos bem definidos, bem orientados no material. Bom, mas olhando aqui, mas esse pico aqui está diferente daquilo que a gente observou atrás, onde o pico era bem definido, ou era bem fininho esse pico de difração. Que diferença tem que eu estar com esse pico aberto? Por que esse pico fica aberto? Bom, no caso da difração de raio-x, se a orientação dos planos cristalinos, ele tiver exatamente tudo na mesma orientação, um cristal perfeito, a gente vai ter que a reflexão de Bragg, ele só vai acontecer no ângulo bem definido. Então, em um ponto único, você vai ter a radiação coerente que vai se somar e desviar um pouquinho do ângulo e ele vai cair a zero de novo a intensidade desse feixe difratado. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver, por exemplo, grãozinhos que ele tem várias orientações ou próximo da orientação principal, então, eu vou começar a ter um pouco de difração dentro da lei de Bragg, de alguns planos que começam a ter, entrar na condição de Bragg, começa a aumentar a intensidade, então, essa largura desse pico, ele está me mostrando o quão perfeito é esse cristal. Então, nós temos também uma outra técnica que a gente chama de medir a largura à meia altura de um pico de difração, essa largura à meia altura de um pico de difração, ela me dá a cristalinidade do material, se o material está mais ou menos cristalizado ou está mais ou menos perfeito. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto